Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Ô Letícia, você gosta desse horário das 11 da manhã? Rafa, eu tava pensando aqui que eu acho que eu nunca trabalhei no estádio 11 horas da manhã. Amanhã é o primeiro jogo. Então, assim, assistir eu não curto muito não. Na Supercopa do Brasil eu lembro que foi 11 da manhã. É uma tensão, tu já acorda pensando que tem jogo, que tem jogo, o jogo vai começar, a bola vai rolar. Mas é o que a gente tem, né? Pelo menos tem Flamengo no domingo. Acho que clássico, assim, é clássico ter futebol no domingo. Precisa ter futebol no domingo, quando é o Flamengo é melhor ainda. Mas 11 horas da manhã eu confesso que tá longe de ser o meu horário preferido pra uma partida. Eu gosto de jogo, 4 horas da tarde, Rafa. Olha, eu quero fazer uma intervenção, né? Com a devida vênia, né? Com a devida vênia. Que quando o JP participava com a gente aqui no pré-jogo, ele tava viajando, geralmente ele estava na rua. E aí proporcionou aquela cena do morcego, que ele virou o morcegão. Lá em Santos, né? O momento épico do coluna do Flamengo. A Letícia poderia estar, sei lá, numa fábrica de queijo. Não sei. Qual bicho poderia proporcionar a Letícia nessa noite de sábado, né? Então... É mole. Ih, rapaz, e tem superchat já pra Letícia e a Marte. Um segundo, já a gente volta a esse assunto, que é fundamental. Tô com isso. O Vitor Andrade mandou superchat, tá em destaque total. Obrigado aí pela moral, Vitor. Eu gostei do R$ 27,90, né? R$ 27,90. R$ 27,90, muito obrigado. É pelo BH, é pelo BH, é pelo BH. É. Olha só. Lê, lê, um coraçãozinho pra Letícia e Marte. Letícia incomparável. Vocês são as melhores, mas Letícia é incomparável. Então você veja que... A moral tá lá em cima. A gente é bom. A gente é bom. Mas Letícia está em outro patamar, né? Por isso o 27. A Lohana Pires aqui mandou um oi, agradecendo a ela aqui, que botou mais eis pra mim e um coração e mandou oi pra vocês também. Porra, não precisava falar disso. Ô, Letícia, responda a questão que o Fernandes coloca aqui pra gente. O Renato estaria priorizando as Copas? Vamos lá. Eu tava pensando sobre isso, Rafa, porque a gente viveu com o Domi muitos questionamentos sobre rodar o elenco, como montar, poupa ou não poupa. Isso era uma filosofia que o Domi chegou ao Flamengo falando que seria implementada. Apesar de a gente saber que sempre tem aquelas mexidas, tem sempre aquelas mudanças clássicas. Jorge Jesus mesmo, o time de 2019, entrou em campo acho que oito, nove vezes só na temporada inteira. Então, apesar da gente ter um padrão de times, onze titulares, em 2019 ele entrou muito pouco em campo. Mas a gente sabia quais eram os onze ideais. Quando chega o Domi, que foi logo o substituto imediato do Jorge Jesus, ele chega com essa filosofia de levar a campo somente quem tiver 100%, os melhores, e fazer essa parada do rodízio, que foi muito debatido. Não sei quantas resenhas, quantas notícias na época e quantos pré-jogos a gente não debateu sobre rodízio. Perco as contas. E eu acho que hoje nada mais, nada menos do que o Renato tá fazendo é um rodízio. Renato sabe que a Copa Libertadores é importante. Eu não consigo dizer se ele tá, de fato, priorizando a Libertadores ou, eventualmente, uma Copa do Brasil, como aconteceu já em uma partida antes que ele poupou alguns jogadores. Mas eu acho que ele tem a dimensão do quanto é importante os títulos das Copas. Não acho que ele tá deixando de lado o Campeonato Brasileiro, porque uma postura da diretoria do Flamengo e dos próprios jogadores é não deixar de lado as competições. Então, internamente, o Flamengo tem essa premissa de que vai brigar por tudo. A gente sabe que o Galo ainda tá um pouquinho mais à frente, mas o Flamengo, internamente, vai brigar por tudo. E essa é a postura. Vinda da diretoria, desde o presidente até a chapa do futebol, é vinda dos jogadores, é vinda de todo mundo. Então, eu não acho que o Renato teria total autonomia pra dizer e bater o martelo de que vai priorizar as Copas. Acho que acaba sendo o que vai acontecer, o que parece que acontece nesse momento, por conta dos desfalques que ele proporcionou ao Flamengo pro jogo de amanhã. O Renato poupou, o Diego Alves, o Davi Luiz, o Isla, o Everton Ribeiro e o Gabigol. Desses cinco, a gente pode... De novo, de novo, Lelê, pra galera. Pra galera... Diego Alves. Ó, vou falar primeiro, Rafa. Os que o Renato poupou, o que ele escolheu poupar. Diego Alves, Davi Luiz, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol. São os cinco poupados. Além deles, o Rodrigo Caio, ele não vai jogar porque está suspenso, né? Cumpre suspensão automática. E tem o Arrascaeta, que estava lesionado e o Flamengo ainda não relacionou ele. Então, a gente não pode nem contar ele como poupado ou não, porque ele vem direto do Departamento Médico. Então, poupados o Flamengo tem, novamente, cinco jogadores. Diego Alves, Davi Luiz, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol. Mas, Rafa, se a gente analisar esses cinco jogadores, a gente consegue ter uma noção, talvez, do porquê isso. O Diego Alves é um jogador um pouco mais velho e vem de uma sequência até razoável para um jogador de 35 anos, 36 anos que tem o Diego Alves. O Davi Luiz está voltando ao ritmo, fez somente uma partida. É o jogador que, para mim, poderia ser relacionado, até para pegar um pouco mais de ritmo de jogo. Mas aí também não sei como está a questão do exame médico dele, de zoologia e tudo mais. O Isla e o Everton Ribeiro são jogadores... Isla, Everton Ribeiro e Gabigol são jogadores que vieram das sequências também das seleções. Eles não pararam na época das eliminatórias. Eles vieram direto. O Everton Ribeiro, inclusive, o Renato, deu entrevista e falou que ele estava com dores, jogou a partida contra o Grêmio. No sacrifício, foi até a palavra que o Renato usou. Então, ele vê nesse jogo contra o América Mineiro, que, tecnicamente, é um adversário um pouco mais fraco, um pouco mais fácil, digamos assim. A gente sabe que a diferença da tabela é muito grande, está o futebol é futebol. Mas, sim, a gente sabe que entre poupar no América Mineiro e poupar no Palmeiras... A hora é agora. ...diferença. Eu acho que o Renato viu, nessa partida do América Mineiro, uma oportunidade de dar um respiro ali para os jogadores, para a musculatura. E só para reforçar o que eu falei no pré-jogo, conversei bastante com o Rafa sobre isso, a decisão não é só do Renato. O Renato conversa com o departamento médico, conversa com o jogador também. Então, são três pilares para tomar a decisão de falar, olha, beleza, dá para esse jogo ficar fora. E aí, são esses os cinco poupados e mais os dois que estão fora. Ao todo, o Flamengo tem sete desfalques para amanhã. E a gente sabe, né, Túlio, que além do Renato, tem os superiores do Renato. A galera da grana, a galera do planejamento, a pasta de futebol, do presidente, etc. Vamos lá. Olhando para as premiações. Estava até acompanhando hoje o Washington Rodrigues, o Apolinho, falando na Rádio Tupi sobre isso. O campeão da Copa do Brasil pode levar mais de 70, 73 milhões de reais. Na Libertadores da América, o prêmio para o campeão, ele passa da casa de 100 milhões de reais. 118, se não me engano. O brasileiro está mais difícil e a premiação é um pouco menor que isso. O que você acha? Você acha que faz sentido essa escolha, se é que ela ocorre? E queria também o seu olhar para isso. Olha, eu acho que a prioridade, na minha opinião, claro que isso é levada em conta, mas acho que a prioridade não pode ser o quanto o campeonato vai te proporcionar financeiramente. Até porque... Qual é o preço, por exemplo, de você ser tricampeão brasileiro? Primeiro, seria a primeira vez na história isso no Flamengo. Esses jogadores, principalmente os que estão desde a primeira conquista de 2019, já ficariam marcados de forma positiva na história. A própria gestão, que você... Por exemplo, a gente vai falar de eleição, Então, você tem um presidente que concorre à eleição, que venceu todos os brasileiros em que ele disputou na sua gestão. É uma coisa também que marca. E quanto que isso tem de valor na história? Daqui a pouco o papai fala com você. Tem uma participação especial da Maria aí. Então, assim, quanto que isso vale para a história? Então, eu acho que a grana tem que ser consequência. Ela não pode ser o objetivo final do planejamento do departamento de futebol. E nem financeiro você coloca ali no orçamento, mas não deve ser. E eu concordo muito com o que a Letícia está falando. Porque, assim, se o jogo amanhã fosse contra um Palmeiras, um Atlético, de repente um Clássico contra, sei lá, Fluminense, ou um jogo com um adversário mais forte, um Corinthians, será que ele pouparia, de fato, os jogadores? Eu não sei se não pouparia. Eu acho que só o Arrascaeta. Aí a gente lembra lá de 2019, da polêmica com a Bel, que chegou numa situação, né, o pré-jogo era contra o Fortaleza. Fluminense jogava com o Fortaleza naquele final de semana. E no meio da semana seguinte teria um jogo da Libertadores. E aí ele, abertamente, ele colocava que ele iria priorizar a Libertadores. A diretoria falou que não, ele achou que aquilo era uma interferência no seu trabalho. E foi mais um motivo, esse não foi o motivo principal, mas esse foi mais um motivo para o Abel pedir para sair. É bom sempre lembrar que o Abel não foi demitido, né? Inclusive, por muita gente, ele estaria lá. Então, é assim, a direção naquela época foi lá e falou, olha, não, cara, não tem essa de poupar, a gente quer ganhar tudo. E tanto que a gente viu o resultado. Eu, na minha opinião, vejo que ainda há condições plenas, né? O próprio Flamengo é a maior prova disso, 2009. Em 2009, cara, o Flamengo chegou a estar numa diferença de 14 pontos para o primeiro colocado. E a gente não estava nem no G4, né? Então, assim, essa coisa de querer abrir mão. Eu vejo muito torcedor também já, não, mas, pô, né, Libertadores, sei o que... Cara, se a gente, a gente passando, confirmando a classificação quarta-feira, a gente só joga na Libertadores dia 27 de novembro, né? E a questão aí do calendário aí, a CBF vai dar o jeito dela, vai virar o ano, né? Não tem essa de jogar em 48 horas, essa parada toda. Então, assim, mas, indo em cima da pergunta que você fez, eu acho que o principal objetivo tem que ser sempre esportivo, sempre em cima do resultado dele de campo, que a grana, ela é consequência disso. E só para falar rapidinho aqui, a Lohana pediu assim, um animal incomum que pode barrar na Letícia. Eu estava procurando, né? Eu vou fazer uma pesquisa de aves, né? Porque a gente teve o JP, aí, né, eu fui aqui, achei aves mais comuns em Minas Gerais. Aí, a Letícia poderia esbarrar num tiriba de testa vermelha, né? Um tiriba? É, tiriba de testa vermelha, que, né, lá na... Em latim não, mas tem um nome, que eles falam um nome técnico lá, que é o Pirrura Frontalis, ou o Cat, ou o Macho, Macho de Choca da Mata, ou o Thier de Tupete. Tem o Pula Pula também, tem o Beija-Flor de Papo Branco. Aqui, amigo, a gente também é ornitólogo também, a gente tira tipo o Tom Jobim, irmão, é isso. Tá achando que o Túlio é bobeira? Túlio também é com Túlio, irmão. Agora, eu acho melhor que a Letícia pudesse basar de frente com tiriba de testa vermelha, né? A gente não ia identificar essa espécie, jamais. Eu ia falar isso agora, a gente jamais ia saber o que era. Cuidado com o tiriba. Olha aqui, o Elson Reis tá ligado aqui no chat, o Mário Malagoli também, o Rafael Lima tá com poeta, Túlio é cultura, né? Não, o Túlio é o poeta. DeLohana Pires, Túlio é biologia também, e tá na tela a provável escalação do Mengão e a carinha do Renato, hein? É diferente, hein? O que ele tá fazendo nesse momento? É uma cara previsível, né? Ele tá sério. É, tá sério. Tá sério? Passa pra gente aí, poeta! Ó, a produção falou que ele tá pistola com horário. Que nada, é mais tempo que ele pode ir pra praia depois. Ainda dá pra pegar praia, né? É, Gabriel Batista ali, no gol. Na lateral direita, nosso menino, Mateuzinho. Depois, zagueiro, Gustavo Henrique, ou, né? Ou, Léo Pereira, ou, né, Bruno Viana. Ou. Eu já, dando minha opinião, iria de Léo Pereira, tá? Mesmo com o que ele fez no último jogo. Eu vi que vocês estão debatendo sobre isso lá no desembarque. Mas... Eu acho que ele vai de Léo Pereira e Gustavo Henrique também. Pra mim, é melhor. Na lateral esquerda, nosso querido René Mar, como gosta de dizer Rafa Penido. Na frente, ele, né? O cara que protege, um homem que, né? Tem mais desarmes no campeonato brasileiro. O bravo. O cabelo mais bonito do elenco. Não perde pro cabelo do Davi Luiz. O Davi Luiz só vem acrescentar. O cabelo mais lindo desse elenco é ele, o William Arão. Mais à frente, nós temos o ex, lá da coitada, da missionária, cantora, o nosso querido Thiago Maia. Mais à frente, né? O nosso querido Diego Ribas. E lá, nosso BH, 27, jogando demais. O último jogo fez dois gols. Aquela coisa toda. Como é que é? É festa, senhores. É festa. É festa, como lembra sempre. Bia, Ponta Luka. Depois, o nosso querido Vitinho, né? O homem de mais assistências aí. Tá ajudando demais, sendo Vitinho. Superando a Rascaeta. Superando a Rascaeta. Nada mais, nada menos que superando a Rascaeta. E, lógico, completando o time, o nosso querido Pedro, que não gosta de ser chamado de queixada. Então, não vou chamar o queixado ou o Pedro de queixada. Beijo com o Pedro também. Não, isso é sério, tá? Mandaram até mensagem pro Coluna do Flá. Pô, você não gosta de queixado não, né? Não, não, eu sei. Mas é porque ele falou assim, eu não gosto de chamar o queixado de queixado. Para de chamar o queixado assim, não. O Coluna tinha feito, colocou um gol, né? Não foi isso? Você fez lá, montou uma narração de um gol. Queixada! Aí o Rafa, né? Queixada! O brabo do queixo! Não, eu falei, é gol de queixo! Aí na legenda tava, não adianta se queixar. Deixa eu virular a parada, cara. Deixa eu trazer aqui, entendeu? Queixada! O brabo do queixo! Aí, aí, o pessoal lá do staff, lá do Pedro, entrou e falou, olha, ele não gosta, não gosta que chame ele de queixada, que fica usando esse termo. Eu falei, Rafa, temos agora que utilizar esse termo. Não, tô brincando. É verdade. Eu quero que o Pedro goste da gente. Ô, Túlio! Tá ventado. Já que o Rafa... Ô, Rafa, rapidinho, me permite uma coisa. Já que o Túlio gosta de fofoca, acredito que ele acompanha, né? Claro. E viu o Colômbia do Flá, óbvio, porque saiu, mas o Pedro tá no bonde dos casados agora, né? É mesmo? É um relacionamento esses dias, publicou uma foto com a nova namorada, então agora o ataque do Flamengo tá todo casado. Não há mais homens solteiros no elenco do Flamengo, praticamente. O Gabigol tá namorando também? Não sei. Ah, então o ataque não tá... Não, o ataque... O ataque tá quase, né? Não, mas tem a galera aí que gosta, que não é carneiro, mas gosta de dar uma pulada de cerca aí, que eu sei, deixa quieto, né? Mas beleza, vambora. Ih, isso daí a gente fofoca depois. A rapaziada tá de coleira aí, na grande maioria, é verdade.